Primeira Hora, oferecimento, Proeste, há oito anos realizando sonhos e... Novo Super Mufato Express, com entrega relâmpago, você compra direto da loja, sem pagar custo dos aplicativos. Baixe já! Mas como é bom chegar até a sua casa, como é bom fazer parte da sua vida. Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, alô papai, mamãe, povo querido do nosso coração. Para quem está nos assistindo de perto e para quem está nos assistindo de longe. Tudo certo por aí? Hoje é 28 de julho. Que dia é hoje mesmo, Marcelinho? Hoje é quinta, hoje é sexta? Rapaz, meu céu, tem dias que o caboclo se perde, né? Não é quarta e não é sexta. Hoje é quinta-feira. E hoje é o dia do agricultor. O Baranguinha chegou essa semana aqui, todo belo, foi uma sabeduta de agricultura, né? Parabéns ao agricultor quando era o dia do colono e também do motorista. E hoje é o dia do agricultor. Então aqui vai o nosso abraço, o nosso apreço a todos vocês que estão nos acompanhando, principalmente vocês aí do campo. Legal, gente? Então vamos lá. Se liga, porque hoje é quinta-feira, hoje é dia de mais um dia de pega. Hoje é mais um dia de bênção. E a gente vai por aqui a partir de agora até as 8 horas e 10 minutos nessa pegada de muita informação e muita participação. Você se servindo em casa de um café delicioso e a gente fornecendo durante o seu café tudo aquilo que você precisa antes de sair de casa. E vamos a alguns destaques da edição de hoje. Olha, gente, o golpe do bilhete premiado. Meu Deus do céu! Se sabia que ainda está acontecendo? E não é de ontem, não. Isso aqui é da idade da pedra. Na idade da pedra já aconteceu esse tipo de golpe. E nós estamos no século XXI e o bicho está pegando. Por isso, nós convidamos a delegada, a doutora Raíssa, que estará aqui ao vivo no nosso programa Primeira Hora, para falar sobre casos que aconteceram em Cascavel e o golpe, golpe do bilhete. E ela vem aqui para alertar a população. E você que é nosso telespectador, nós queremos que você tenha dó, tenha pena do seu din-din, dó do seu dinheiro. Não dá o dinheiro para malandro, não, viu? No trânsito, vamos abordar o seguinte assunto. Moradores reclamam de engarrafamento na rua Jequitibá, saída ali do bairro tropical, para Jorge Lacerda, em Cascavel. Mostramos ontem, no final do programa, fiz aquela chamadinha para o Primeira Hora de hoje, né? Lincando este assunto, que também é muitíssimo importante, mais do que mostrar que vem a solução para esse problema enfrentado pelos moradores. E ainda, novos radares estão em funcionamento a partir de hoje em Cascavel. Você que é espertinho, você que gosta de andar acima da velocidade, se liga, porque o dinheiro não cai do céu. E ele não sai do caixa forte do céu, vai sair do caixa forte da sua casa, vai sair do teu bolso, se você cometer infração. A atualização sobre o caso da morte de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Lembra? Lembra do episódio que aconteceu em Foz do Iguaçu? A região oeste, o Paraná, o Brasil inteiro, ficou sabendo do caso do agente penitenciário federal, que foi lá na festa de aniversário de Marcelo Arruda, houve discussão e aí um tiroteio. E o Marcelo Arruda morreu. Já já tem atualização do caso. E ainda, a previsão do tempo, como é que fica o tempo para essa quinta-feira? Gente, queimadas continuam preocupando em Cascavel. Queimadas continuam preocupando. E pelo visto, não está pegando fogo na vegetação por conta. Porque não caiu nenhum raio por aqui. Tem a participação humana. E ainda, a cotação agropecuária, muitos assuntos e o mais importante, a sua participação. O nosso programa, o Primeira Hora, está no ar! Bom dia! O Primeira Hora está no ar, com Parangolé. Parangolé vai indicar o povo de casa. Alô, povo! Já mandou a sua mensagem para cá? Se ainda não fez, faça. 991-17-0028. Estou aqui contando com a sua participação em mais esse dia. Hein? Veja só você que está me acompanhando. Lembra que ontem nós mostramos a mensagem do Carlos? Lembra? Ô, Carlos, obrigado pela companhia, Carlos. Põe na tela aqui, põe na tela aqui, que a gente vai mostrar novamente, né? Essa participação do Carlos, essa mensagem. Bom dia, Parangolé! Bom dia, Carlos! Gostaria de pedir uma reportagem na Avenida Tito Mufato. Na verdade, sobre a ciclovia da mesma, que está uma vergonha, né? Estava uma vergonha já. Cheia de sujeira nos meus fios. Cacos de vidros, pregos, capim, areia, terras jogadas na beira do mato, né? Ou, desculpe, não é o filme. As bocas de lobos estão entupidas, tações quebradas em vários lugares e a pintura sumindo. Está ficando uma vergonha a ciclovia. A prefeitura vem aqui, mas só joga mais sujeira e não limpam e nem resolvem nada. Se não for com a imprensa pegando o pé deles, por favor, né? Poderia ajudar com isso. Está dizendo que se não é a imprensa ficar pegando o pé deles, a coisa não acontece. Carlos do Esmeralda. Obrigado, Carlos, pela sua participação, viu? Ó, a nota da prefeitura de Cascavel diz o seguinte, ó, na tela aqui também. Diz assim, ó, essa resposta lá da prefeitura. Nota da prefeitura de Cascavel. Os moradores de Cascavel podem encaminhar suas demandas e solicitações por meio da ouvidoria no telefone 156. O canal é um veículo aberto para atender as solicitações dos cascavelenses. De qualquer forma, o caso do morador do bairro Esmeralda já foi encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente, que irá averiguar a situação. Bom, obrigado à prefeitura por ter enviado, então, essa nota aqui para a gente. Tá bom? Tá, meus amigos? Nós vamos continuar acompanhando esse caso e você, Carlos, fica aí de olho, fica aí de butuca, se nada mudar, dentro de uma semana, vamos combinar? Dentro de uma semana, se nada mudar, você volta a nos avisar, ok? Bacana? Bom dia, nona TT, querida, ó. Beijo para a senhora. Bom dia, parangolé. O galolé veio também, velho? Claro que veio. Aqui não falta ninguém. Gente, mas esse galo canta, né? Canta, esse galolé, ele canta. E como ele canta e encanta, o que é interessante. No ar, a cotação agropecuária de hoje. Cotação agropecuária. Oferecimento Sindicato Rural de Cascavel. O braço forte da família do campo. Então, vamos que vamos em a saca da soja para Cascavel, R$ 168,00. Para Campo Morão, R$ 172,00. Laranjeiros do Sul, R$ 172,00. R$ 50,00. Toledo, R$ 168,00. Pato Branco, R$ 172,00. Falamos agora do quê? Da saca do milho. Para Cascavel, R$ 71,00. Mesmo valor serve para Campo Morão. Guarapuava, R$ 72,80. O Morama, R$ 71,00. E Pato Branco, R$ 73,50. A saca do feijão para Cascavel, R$ 185,00. Campo Morão, R$ 180,00. Mesmo valor para Guarapuava, o Morama e Pato Branco. Ou seja, tudo R$ 180,00, né? A saca do trigo para Cascavel, R$ 112,00. E vale para Campo Morão o mesmo valor. Guarapuava, o Morama e a cidade de Pato Branco. Arroba do boi para Cascavel, R$ 300,00. R$ 310,00 para Campo Morão. Guarapuava, R$ 300,00. O Morama, R$ 310,00. E Pato Branco, R$ 300,00. O quilo do suíno. Cascavel, R$ 6,20. Campo Morão, R$ 6,00. Guarapuava, R$ 6,80. O Morama, R$ 6,50. E Pato Branco, R$ 5,30. O quilo do frango para Cascavel, R$ 4,86. Jacarezinho, R$ 6,36. O Morama, R$ 5,91. Girando a tela. E nós informamos que o litro do leite para Cascavel, R$ 2,68. Mesmo valor para Francisco Beltrão, Guarapuava, o Morama e a cidade de Pato Branco. Tá bom, gente? Essa foi a cotação agropecuária de hoje, quinta-feira, tá? Mas amanhã tem mais aqui no nosso programa. Eu aproveito para mandar um fortíssimo abraço aqui para a doutora Keila, uma das novas delegadas da Polícia Civil do Estado do Paraná. Houve ontem a formatura lá na cidade de Curitiba e através da doutora Keila Goldak nós queremos abraçar todas as novas delegadas. Aquela esposa do Sargento Goldak, que inclusive está me acompanhando, viu? Não foi fácil chegar até aí, né, doutora Keila? A exemplo dela, outras tantas lutaram, outras tantas estudaram, se prepararam e vêm para atender a nossa necessidade, a necessidade da população. Tá certo? Então, aos novos delegados, delegados e delegadas, aquele abraço, a consideração aqui do nosso programa, o Primeira Hora. Eu quero um instante aí da sua atenção. Muito bem, estimado cliente da Cavalo de Ferro Agropecuária, além de comprar e escolher a forma de pagamento, que é vista, ou em duas, três, seis ou até doze vezes sem juros, né? Agora você pode comprar lá. Olha o fogão bonito aí. Você encontra fogão balenha, que além de economizar gás, ajuda a aquecer o seu ambiente. Ah, mas já está quentinho, não? O inverno não terminou, não, viu, gente? Tem de chapa de ferro e vitro cerâmico e tem muito mais para você. Dá uma olhada aí. Estou aqui na Agropecuária Cavalo de Ferro, que há 30 anos serve você da cidade e você do campo. Na Cavalo de Ferro, você encontra produtos para casa, jardinagem, hortaliças, churrasqueiras, fordos, botinas, chapéus e selaria, rações, roupas, camas e acessórios para o seu pet. Presentes, bebidas, vacas artesanais e muito mais. Um espaço amplo e excelente. Venha receber o carinho e o bom atendimento do Alair e do Gabriel e toda a equipe. Cavalo de Ferro. Cavalo de Ferro Agropecuária, na Barão do Rio Branco, 1150, no bairro São Cristóvão. Há 30 anos, servindo você. Anote o telefone da Cavalo de Ferro Agropecuária. 45-3224-6644. Para essa equipe, eu tiro o meu chapéu. Então faça uma visita e economize de verdade em Cavalo de Ferro Agropecuária, Avenida Barão do Rio Branco, 1150, no bairro São Cristóvão. Telefone 45-3224-6644, aqui em Cascavel. Eu quero dizer para vocês, no engarrafamento no tropical, esse assunto aqui, meu Deus, ontem nós mostramos e voltamos nele. Porque um telespectador entrou em contato conosco ontem pela manhã, durante o programa, a primeira hora. Ele nos enviou esse vídeo aqui, ó. Vou mostrar para vocês esse vídeo. Olha lá. Olha o vídeo que ele mostrou. Que ele enviou para cá. Estou mostrando para vocês. Isso está acontecendo, meus amigos, na rua Jequitibá, acesso ao bairro tropical a Jorge Lacerda. Esse engarrafamento. Diz que em 15 minutos, abre de 3 a 4 vezes o sinal. E a pessoa continua esperando, tá? Veja só. Vamos mostrar. Tem um áudio dele aí, produção? Tem um áudio dele fazendo essa reclamação? Abre o áudio, então, do nosso telespectador para a gente entender melhor essa situação. Vamos lá. Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Vou mandar um áudio. A transitária, ela teria que fazer uma engenharia de tráfico aqui nesse acesso, porque acabou engarrafando. Aqui é todo dia. Todo dia esse movimento. Tem o movimento da escola na esquina da Jorge Lacerda. Então, você fica aqui 15 minutos, às vezes, na fila. O sinal abre 3, 4 vezes para você poder passar. Então, de repente, aqui nos últimos 50 metros da Jorge Lacerda, ali, tirar o estacionamento e fazer uma linha exclusiva para virar à direita, para acessar a Jorge Lacerda, para subir para o centro. De repente, a transitar e fazer uma reengenharia aqui, porque é complicado aqui todo dia. Muito obrigado ao nosso telespectador. E se você também está vivendo situações complicadas no trânsito, mande sua mensagem, mande seu áudio, mande seu vídeo aqui no WhatsApp do nosso programa, aqui da Tarobá. Não é verdade? Quer conferir esse assunto? Então, não saia daí. Continue no primeira hora. Aí, o telefone, o nosso contato WhatsApp é 9-917-00-28. Importante, né? A gente daqui, vocês daí, a gente buscando soluções para os problemas. O problema tem todo dia. Mas, se a gente puder resolver um desses, já valeu a pena. Ó, contando com a perfeita combinação de excelentes profissionais, infraestrutura, rede de última geração e experiência de 20 anos, Ampernet Telecom oferece hoje os seguintes serviços, internet e fibra ótica, telefonia fixa 100% digital, telefonia móvel 4G. Está presente em mais de 35 cidades das regiões do Oeste e do Oeste Paranense, nos Campos Gerais e Oeste Catarinense. Eu, o Ju Cabalho e o meu amigo Fibra Ruiva, estamos aqui para trazer a melhor internet e fibra ótica. Vai, Fibra Ruiva! Ampernet! É ultra velocidade, Wi-Fi em toda casa. Essa, nós a garantimos. Ampernet Telecom, contato 0800-645-2500, WhatsApp e ligação. Valeu, Fibra Ruiva e o Ju Cabala. Ampernet dando o recado aqui. Amigos, vamos lá. Meu estimado telespectador, o Vanderlei Silva está sintonizado com a gente. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, simpaticíssimo, tá? Valeu, valeu, valeu. Estamos juntos aí. Ele e outros tantos telespectadores vão acompanhar agora uma entrevista aqui no estúdio. Por quê? Cinco pessoas foram presas por estelionato aqui em Cascavel. Eu disse cinco. E esses criminosos aplicaram um golpe bastante antigo. Que golpe é esse? O golpe do bilhete. Nós recebemos, como eu disse aqui no estúdio do Primeira Hora, a delegada doutora Raíssa Vargas Escariote, que está investigando esse caso, juntamente com toda a competente equipe de investigadores da 15ª STP. Doutora Raíssa, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você, doutora? Muito obrigado pela sua participação e presença aqui, não é? Doutora Raíssa, vira e mexe o assunto conto do bilhete. Só que nós vamos sempre olhar para o último acontecimento. Eu gostaria que a senhora nos falasse sobre a origem dessa ocorrência que aconteceu aqui em Cascavel. Bem, nós já até falamos sobre esse golpe aqui no programa, né? Orientando as pessoas para que não caiam mais nesse tipo de golpe. Mas, infelizmente, acabou acontecendo. Mas, para a sorte da vítima e também para azar dos investigados, eles acabaram, desta vez, sendo presos. Então, na última terça-feira, cinco pessoas foram presas, investigadas por terem aplicado o golpe do bilhete em Cascavel. Então, elas foram detidas no momento que faziam o check-out no hotel onde estavam hospedadas, já se preparando para deixar a cidade fugir, né? Porque a gente tem que lembrar que esses indivíduos, eles não moram em Cascavel. Eles são lá do Rio Grande do Sul e eles têm como modus operandi de passar de cidade por cidade, aplicando diversos golpes. Então, eles aplicam um golpe numa cidade e prontamente eles se evadem para dificultar o trabalho policial. Na investigação inicial, vocês conseguiram descobrir qual foi a última cidade que eles aplicaram o golpe antes de aplicar aqui em Cascavel? Ainda não. Porque nós temos muitas vítimas que, às vezes, nem registram o boletim de ocorrência, às vezes, ficam com vergonha de terem perdido o seu dinheiro num golpe tão antigo. Então, é importante lembrar que esses indivíduos, eles já eram investigados, porque no dia primeiro de junho, eles estiveram em Cascavel e aplicaram um golpe. Naquela ocasião, foi feito todo um trabalho investigativo pelo setor de estelionatos da 15ª Subdivisão e esses autores foram identificados e foi também solicitada a prisão preventiva desses indivíduos. Acontece que, nesta semana, eles retornaram a Cascavel para aplicar novos golpes. Ocasião, então, em que foram presos. Então, como é que foi o modo operandi? É assim que fala modo operandi, né? Isso, modus operandi. Exatamente. Como é que foi dessa feita? Como é que eles agiram aqui na cidade? Eles abordam vítimas, normalmente pessoas idosas, e inicialmente eles apelam para o desejo que a vítima vá ajudar. Então, uma das mulheres chegou com um bilhete e disse que ela não poderia receber esse bilhete por motivos religiosos, que ela seria testemunha de Jeová e que não poderia receber valores provenientes de jogo. Aí, nesse momento, chega uma outra pessoa que também faz parte do golpe e aborda a vítima. Então, é essa segunda pessoa que dá a ideia de que, então, eu vou comprar o seu bilhete e vou lhe pagar determinado valor. Então, essa pessoa teria dito que pagaria 200 mil reais pelo bilhete premiado e, nisso, a vítima está ali, está observando toda essa situação, motivada até pelo desejo de ajudar, mas, quando surge essa outra pessoa, também pensa que pode receber algum dinheiro nisso, porque a pessoa diz, então, quem sabe se a gente divide esse bilhete? Cada uma de nós dá 200 mil reais para essa pessoa que tem o bilhete e a gente divide esse prêmio, que seria mais de 3 milhões de reais. Que, na verdade, não existe. Que, na verdade, não existe. É importante mencionar que é feita toda uma encenação. Então, eles ligam para um suposto gerente do banco que confirma que o bilhete é premiado, que nada mais é do que mais um golpista, que já está fazendo parte de todo o teatro. E a vítima acaba ficando ali, pensando naquela oportunidade e, então, ela acabou, infelizmente, na manhã de terça-feira, uma das vítimas acabou perdendo 70 mil reais nesse golpe. Doutora, eles escolhem a vítima, assim, aleatoriamente ou fazem um estudo prévio? Não, nós vamos pegar aquele cidadão ali, assim que funciona ou como que é? As vítimas são escolhidas aleatoriamente. É claro que, assim, esse grupo, ele tem tanta expertise, porque eles vivem disso, né? Eles não têm, até onde a gente sabe, eles não têm trabalho fixo. Então, eles sabem como abordar, eles olham para uma vítima, preferencialmente idosos, em regiões centrais da cidade, eles já percebem uma vítima que pode ter um poder aquisitivo um pouco maior e eu acredito que eles fazem abordagem em várias pessoas, mas eles já observam aquela que está mais tendente a acreditar na versão deles. Desses cinco, quantos eram do sexo masculino e feminino? Eram três mulheres e dois homens. Três mulheres e dois homens. É importante mencionar que, assim, nem todos abordam a vítima. Então, normalmente, duas pessoas fazem a abordagem da vítima e os outros três participam do monitoramento. Então, eles observam a vítima saber se ela não vai chamar a polícia, se ela não vai falar com o gerente do banco alguma coisa, se ela não vai ligar para um familiar. Eles ficam observando. Se acontecer qualquer desse tipo de movimentação que eles considerem estranha, eles vão avisar os compartes e todo mundo vai fugir. É um teatro para bem da verdade. E desse dinheiro, só para a gente finalizar a nossa conversa, esses 70 mil retornaram para as mãos da vítima ou eles conseguiram levar embora esse dinheiro? Infelizmente, não retornaram. Embora a gente tenha detido, feito a detenção imediatamente, na hora que eles estavam fugindo, o dinheiro não foi recuperado porque foi feito mediante transferência bancária. Eles não estavam com dinheiro vivo. Então, o que nós encontramos com ele é uma quantia de aproximadamente 3 mil reais que eles tinham em dinheiro, provavelmente de outras vítimas até. Mas o valor da transferência bancária, infelizmente, a gente não recuperou. A vítima ia transferir 140 mil, mas a última transferência de 70 mil acabou não se efetivando. Certo. Mas é claro que esse dinheiro foi parar numa conta e a investigação vai chegar até lá, né, doutora? Isso. Nós continuamos investigando, é claro, né? A gente sabe que muitas vezes eles utilizam contas de laranja para lavar o dinheiro. Então, tem toda uma situação complicada por trás. E o recado da polícia é fique esperto, fique muito atento e para evitar esse tipo de golpe, na dúvida, ligue para a polícia, né, delegada? Exatamente. Antes de transferir ou se for ao banco, já fala com o gerente e explica a situação que ele vai poder dizer com clareza, né? Se se trata, então, de um golpe ou se realmente esse bilhete é premiado. Então, sempre converse com o gerente do seu banco, seu gerente de conta, o atendente, o caixa do banco, porque eles são pessoas já preparadas que sabem dizer quando se trata de um golpe ou não. Nós escolhemos o programa Primeira Hora para que a doutora Raíssa viesse aqui, evidentemente que a gente vai reverberar, vai repercutir esse assunto, porque nós temos os nossos telespectadores, um grande número de idosos, pessoas, né, vulneráveis a esse tipo de crime que pode ser a próxima vítima. Por isso, nós agradecemos a sua atenção aí. Doutora, muito obrigado pela sua participação, tá bom? E vamos continuar torcendo que esse número não aumente, né, doutora? É, tomara que mais ninguém caia nesse tipo de golpe, porque é muito triste a gente ver que pessoas que, às vezes, economizaram anos, né, para ter aquele dinheirinho ali no banco, aquela poupança, vão perder, assim, numa manhã. Verdade. Muito bem. Obrigado, doutora. Prosseguimos aqui com o nosso programa. Hein? Se um indivíduo desse aí, rapaz do céu, vem, faz e sai de boa sem que a polícia identifique o prenda, amanhã depois ele volta. Foi o que aconteceu. Eles já estiveram aqui aplicando o golpe e agora retornaram, só que se lascaram. Cadeia nesses pilantras, cadeia nesses safados, cambada de vagabundo, tá? Se a lei permitisse que eles sofressem um castigo, né, sofressem ali na pele, certamente que o cara ia pensar, não vale a pena, não vale a pena, hein? E lá na cadeia, os presos não toleram esse tipo de crime. Sabe por quê? Porque pode ser a avó, o avô de quem está lá, né? Um cascudinho não faz mal também, poxa. Faz mal nenhum. Meus amigos, prosseguimos com o nosso programa agora, aqui no Primeira Hora. Quem chega para trazer o recado é Luiz Carlos Paine para falar da Mânica Móveis e Eletro. Bom dia, Paine. Mânica Móveis e Eletros vai comemorar a semana do agricultor e do motorista com muitas ofertas para você. Roupeiro, quatro portas, três gavetas, capelinha pérsia, olha o preço, só R$ 79,90 mensais. Cozinha Alvorada, 1,83m, com espaço para dois fornos, sai por R$ 79,90 mensais. Conjunto Box Casal, 1,38m, semi-ortopédico, olha a parcela, só R$ 119,90 mensais. Preço baixo, qualidade e muito bom gosto, é só na rede Mânica Móveis e Eletros. Não perca essa. Vem pra cá. Mânica Móveis e Eletro. O Paine lá em casa, na casa dele, falou bom dia, paranga. Bom dia, Paine. Recado da Mânica dado aqui no nosso programa. Em O Instituto de Criminalística, concluiu o laudo de confronto balístico sobre o caso Marcelo Barruda, o guarda municipal morto na própria festa de aniversário. O crime aconteceu no dia 9 de julho, em Foz do Iguaçu. Na tela, Vinícius Machado. O laudo foi anexado na ação penal no final da tarde da última terça-feira e tem 12 páginas. Nele, os peritos detalham informações das duas pistolas, a .40, usada por Jorge Guaranho, e a .380, usada por Marcelo Arruda, ambas armas funcionais cedidas respectivamente pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, e pela Prefeitura de Foz. No confronto balístico, fizeram a comparação das fissuras encontradas nos projéteis, que confirmam que foram disparadas das mesmas armas e que elas estavam em perfeitas condições de uso. Um dos projéteis analisados foi recolhido do corpo do guarda municipal Marcelo Arruda, durante exame no IML. Esse é o segundo laudo dos cinco pedidos pela Força-Tarefa, que investigou o caso. Na última sexta-feira, a perícia concluiu as análises da cena do crime. Outros três laudos ainda estão com o Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Foz do Iguaçu e devem ser anexados ao processo nos próximos dias. São os laudos da necropsia do corpo de Marcelo Arruda e também análises mais detalhadas do carro e também do celular do atirador Jorge Guaranho. Esses documentos podem ser anexados até o final dessa semana. Entretanto, os peritos podem pedir uma prorrogação do prazo, caso seja necessário. Segundo a acusação, as apurações do telefone de Guaranho são as mais aguardadas. A quebra de sigilo telefônico e telemático. O telefone está no Instituto de Perícias e assim que ele se manifestar, a gente espera que traga, ou não, mas espera que traga novas informações. Os demais seriam basicamente corroborar o que já se sabe pelas imagens e tudo mais, apenas para confirmar o que já é sabido. A questão do carro, a pedra, a suposta pedra que não aconteceu, que está caracterizada pelo laudo de local de morte, que era a terra que foi jogada. Agora a expectativa é saber o que vai trazer de novidade o laudo do telefone. O agente penal federal Jorge Guaranho invadiu uma associação na zona norte de Foz, onde o guarda municipal Marcelo Arruda comemorava sua festa de aniversário com amigos e familiares. A temática da festa era o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula. O guarda municipal não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Jorge Guaranho segue internado no hospital ministro Costa Cavalcante, sem previsão de alta. Assim que deixar o hospital, será ouvido e vai aguardar preso pelo julgamento. Ele se tornou réu por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por colocar em risco a vida de terceiros. Foi comunicado da ação penal por um oficial de justiça ainda no hospital. O fórum de Foz do Iguaçu deu um prazo de 10 dias para que a defesa se manifeste. Até o momento, os advogados do agente penal não se manifestaram e não retornaram os contatos da nossa equipe de reportagem. Muito obrigado, Vinícius Machado, atualizando o caso que foi registrado em Foz do Iguaçu no dia 9 de julho deste ano. E todos vocês tomaram conhecimento. Nós estamos acompanhando o pari-passo de casa as pessoas, os críticos, né? Porque nessa hora todo mundo dá sua opinião. Não foi por isso, não foi por aquilo. Eu acho que foram tantos disparos, né? Eu acho que pegou aqui, eu acho que pegou ali, eu acho que pegou lá. Para tudo isso, tem a polícia, tem a justiça, tem um trabalho técnico, tem investigação. E a gente trabalha com dados. Não trabalhamos com machismo, muito menos com fake news. Ó, agora há pouco, nós falamos de uma situação ali da Jorge Lacerda, tá? E o nosso colega, o Rogério Mantunes, foi para lá. Aquela história do engarrafamento. Rogério Mantunes, como é que está a situação nesse momento, às 7 horas e mais 27 minutos? Bicho, tá pegando aí, Rogério Mantunes? Bom dia, seja bem-vindo. Movimentadíssimo por aqui, viu, Paranga? Um excelente dia para você e para a nossa equipe, o pessoal que acompanha a gente de casa também. Vamos para as imagens aqui do Flávio Frizon, mostrando ao vivo aqui o cruzamento da Jequitibá com a Jorge Lacerda. É claro, horário de pico, gente, super movimentado. A gente percebe que aqui no local existe até, inclusive, um semáforo. Por isso, às vezes, principalmente nesses horários, tem fila. É justamente essa a reclamação do morador. Porém, o que a gente percebe é essa situação que a gente vai ver agora aí na imagem. O pessoal utiliza aquela faixa do estacionamento ali para sair um pouquinho antes. Isso não pode acontecer. Então, falta um pouco de consciência por parte dos motoristas e alguns motociclistas também. A gente viu essa situação por aqui várias vezes antes. Olha só, a fila, ela se forma realmente, tem o engarrafamento, como o morador falou. Muita movimentação, principalmente nesse horário da manhã e também no fim de tarde. Lembrando aqui ao pessoal de casa, para localizar melhor, que é uma região de área escolar. Por isso, bastante atenção. A gente percebe lá, olha, Paranga, o carro vindo justamente na faixa de estacionamento, viu? Não pode acontecer. Dando o sinal ali que vai fazer o cruzamento, olha só. Não pode, viu? Porque é uma situação arriscada. É só uma faixa para ser utilizada e não a faixa de estacionamento, né? Então, o pessoal tem que ter justamente essa atenção aqui, justamente por conta do risco de acidente, segundo os moradores, né? A gente continua por aqui, mostrando essa movimentação. Logo mais eu volto para mostrar como que vai estar por aqui, viu, Paranga? Obrigado, Rogério Mantunes. Primeira participação. E essa participação só é possível quando você de casa participa. Quando você vê um problema, se importa e compartilha com o jornalismo aqui da TV Tarubá e a gente vai atrás para ver o que pode ser feito. A gente volta já já e com mais do Flávio Frizon, nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes com o Primeira Hora.